Música Programação recheada no final de semana da nossa região. Ajude o João Vitor no seu tratamento oncológico por doações na Vaquinha Online e mais. Começou hoje a primeira edição da Rural Fest em Estância Velha. Estas e outras notícias você acompanha aqui na nossa Vale TV. Central de Alarmes. Manterem segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. E já sextou no nosso Vale News. Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Vale News desta sexta-feira, já finalzinho de mais uma semana. Eu sou Jordana Eutti, faço companhia até as 20 horas aqui na nossa Vale TV. E como de costume a gente já começa dando aquela espiadinha no boletim das informações do nosso centro de triagem Covid-19 aqui do município de Novo Hamburgo. É este relatório que aparece na sua tela divulgado todos os dias pela nossa Fundação de Saúde Pública. Relatório esse que registra no dia de hoje um internado por leito clínico. E nenhuma internação tanto por cuidado de leitos intensivos quanto por cuidado de leitos UTI, de leitos de UTI, né? Então, totalizamos, portanto, no dia de hoje apenas um internado por Covid-19 aqui no município de Novo Hamburgo. Menor número de internações das últimas semanas. Falamos agora de a oferta de um curso muito especial aqui em Novo Hamburgo. É uma oficina de teatro com o grande mestre Arturzinho para a melhor idade. Estão abertas as instruções para a oficina de teatro para a melhor idade. Oficina essa que vai acontecer no CTG Velha Querência na rua Arthur Monberger, 300, perdão, 460 no bairro Kefans. Atividade que é gratuita começa dia 5 de agosto com aulas a partir das 2 horas até às 5 horas da tarde. As instruções podem ser realizadas diretamente no local ou através do telefone 3593-2013. 3593-2013. A oficina é uma iniciativa do projeto Colorindo Caminhos. E você, qual a sua justificativa para não estar em movimento fazendo teatro? Então, oficina para a melhor idade com o nosso mestre gigante Arturzinho. E se você é jovem e gosta de culinária, confeitaria, tem mais um curso aí disponibilizado aqui no município de Novo Hamburgo. A partir do dia 10 de agosto, acontece a oficina de confeitaria na Estação da Cidadania, que é a Praça Céu, né? Fica na Rua do Bosque, número 1303, no bairro Boa Saúde. Pode continuar com a imagem na tela? Porque a atividade é gratuita, com a aula sempre às quartas-feiras, da 1h30 às 17h da tarde. As inscrições podem ser feitas diretamente no local ou através do telefone, que é o 3582-4736. 3582-4736. A oficina é ministrada pela professora Clare Catarina Zarte e é para jovens de 12 a 22 anos. Uma realização do Lions Club de Novo Hamburgo com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, a nossa Secult. Não sei não se eu não vou me inscrever nessa oficina. Que bacana! Duas grandes oficinas aqui para o município de Novo Hamburgo. E a gente segue falando da nossa cidade, da região, e a gente fala delas, das cachoeiras, e de uma matéria muito especial compartilhada pelo nosso colega Dudu News, que a gente também compartilha aqui na tela do Vale News. O designer gráfico e hamburguense Fabiano Furtado, de 44 anos, completou o projeto 500 Cascatas, que teve como objetivo mostrar que existem mais de 50 cachoeiras no Rio Grande do Sul. A meta do Fabiano foi visitar 500 cachoeiras e, para isso, o hamburguense percorreu mais de 20 mil quilômetros. E ele conseguiu. O projeto começou antes da pandemia em dois irmãos e foi concluído nesta semana em Novo Hamburgo, onde nomeou a Cascata Distância Lomba Grande como a número 500 da sua jornada. Tudo começou com uma dúvida de um amigo de que o estado fosse rico em belezas naturais e, já no primeiro ano do desafio, ele contabilizou mais de 100 cachoeiras. Abre aspas. Foi na Cascata do Coração que meu amigo disse que não teria mais do que 50 no estado. Naquele dia, comecei o primeiro desafio e já contabilizei ela como a primeira, afirmou Fabiano. A Cascata do Coração fica em dois irmãos, próxima da Cascata São Miguel e é diferenciada. Ela tem uma queda d'água que só é possível ver em sua plenitude em épocas de chuvas. O acesso é pelo núcleo de casas em Chaimel, em Ivoti, e ela é linda, contou o mesmo. E a gente segue falando aqui de Novo Hamburgo, agora a gente fala da Comusa. Márcio Líderes foi visitar a obra de extensão de tratamento de água da Comusa. Melhorias no serviço de água que chega para a comunidade. Estamos aqui vistoriando a obra de ampliação da rede de tratamento de água da Comusa. São 75% da obra construída e que vai aumentar nossa capacidade de tratamento em 30%. É mais uma importante obra para toda a comunidade de Novo Hamburgo, é mais uma obra da Comunidade. E a gente segue falando de Novo Hamburgo, agora da sessão da Câmara de Vereadores, ainda dessa semana, e de um projeto aprovado muito legal e muito importante. Os vereadores hamburgueses voltaram a aprovar, então, o projeto por unanimidade, ainda na última quarta-feira, projeto de lei que determina o tombamento da carreteada de Lomba Grande como patrimônio histórico-cultural e material do município de Novo Hamburgo. Assinado por Gerson PTF e Gustavo Fink, a proposta segue agora para a avaliação do Executivo, que decidirá pelo acolhimento ou não da matéria. Os autores justificaram a medida, alegando que o evento fomenta o turismo rural em Novo Hamburgo e promove o resgate de tradições. Saudar o vereador Gustavo Fink e dizer da excelência, enfim, da repercussão excelente que teve o projeto, enfim, entre a comunidade lombagrandense e também hamburguense, e dizer que são essas atitudes que trazem uma expectativa sempre de crescimento e de valorização daquela cultura, daquilo que é mais tradicional dentro da nossa cidade, não só a parte do folclore, da colunção alemã, mas também a carreteada que traz o meio de transporte, a subsistência, como começou toda a nossa colonização, onde foram trazidos os alimentos, os produtos, as casas, enfim, as pessoas todas. Esse era o meio de transporte dos nossos ancestrais que transitavam nesta região. Então, peço a todos os colegas, novamente, o apoio e parabenizo a vossa senhoria pela condução desse projeto. Obrigado, Júlio Spetef. Só para complementar, a carreteada começou em 2004, foi a primeira carreteada em Lomba Grande. Em 2003, em abril de 2003, foi fundada a Associação dos Carreteiros de Lomba Grande, e, neste ano, completamos a 18ª edição com mais de 300 carretas. Então, que esse selo, que esse projeto possa auxiliar no aumento de carretas e que possa auxiliar também os comerciantes de Lomba Grande a faturarem, porque em Lomba Grande temos vários produtos, inclusive temos a água, que é de Novo Hamburgo, mas a água da Lomba é um produto específico lá da região. Então, obrigado, Michel, mais uma vez, e que a gente possa aprovar o projeto hoje. Obrigado. Importante projeto. Parabéns ao PTF e também ao FINK. E a gente fala agora da Grampal, de uma reunião que aconteceu nesta semana, onde o prefeito de São Leopoldo participou da Assembleia Geral Ordinária da Grampal, que é a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, e levou quatro temas importantes para serem debatidos e votados na entidade. Entre eles, uma carta pela democracia de reafirmação na confiança do processo eleitoral e de repúdio a qualquer manifestação ou intenção de cunho golpista. Vanazzi também destacou o documento sobre as bacias dos rios dos Sinos, Gravataí, Caí e também Lago Guaíba, elaborado no seminário SOS Águas, que propõe políticas específicas para os cuidados, recuperação e investimentos na área de recursos hídricos. Esse documento está sendo analisado e será aprovado ou não pelos prefeitos associados da Grampal. E a gente fala de São Leopoldo, agora um evento muito, muito especial que vai acontecer neste final de semana. A programação de julho das pretas se encerra amanhã, sábado, dia 30, das 10 da manhã às 16 horas, quando vai oferecer serviços e realizará a primeira Expo Black na Praça 20 de Setembro, conhecida como Praça da Biblioteca. A primeira Expo Black, edição Mulheres Negras Empreendedoras, homenageia o dia de Tereza de Banguela e também da Mulher Negra e tem como objetivo mostrar a diversidade da cultura negra e o trabalho dessas mulheres e ainda vai realizar um espaço para comercialização de produtos. Primeira Expo Black no município de São Leopoldo. Parabéns e vida longa já à Expo Black. A Imoré vai entrar em campo no final de semana. A Imoré entra em campo amanhã em partida válida pelo Brasileirão na Série D. Às 15 horas, então, do dia de amanhã, o Índio Capilé recebe a Portuguesa do Rio de Janeiro no estádio Monumental Cristo Rei. O jogo, válido pela segunda fase do Campeonato Brasileiro, vencemos, então, foi vencido o primeiro jogo no Rio de Janeiro pelo placar de 1 a 0 e agora precisa, então, de um empate para conquistar a classificação. No caso de classificação, o time leopoldense vai disputar as oitavas de final contra o vencedor de Brasiliense versus Nova Venécia e estará a quatro jogos de conquistar o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. No pré-jogo, ocorrerão diversas atividades, como feira de adoção de animais, feira de artesanato, espaço kids, visitação ao museu do clube e também apresentações musicais. Do pagode do TT, ó, legal, o pagode do TT e banda classique DKV. Mas também tem jogos regionais, municipais, e a gente passa agora na tela do Vale News, porque em Novo Hamburgo também tem jogo nesse final de semana e é no próximo domingo, então, nesse próximo domingo, dia 31, é mais uma rodada do Campeonato Nacional de Futebol de Campo, 50 anos mais, realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Todos os jogos, esses que vocês estão vendo do Grupo A e do Grupo B, eles iniciam às 10 horas da manhã. Em caso de chuva, as partidas poderão ser transferidas, mais informações você acompanha pelas redes sociais da Prefeitura de Novo Hamburgo. Em Sapiranga também vai ter campeonato no final de semana, né? Também vai ser no domingo, às finais do Campeonato Municipal de Futebol. À 1h30 da tarde, na Associação Esportiva Sapiranga, Estrela Vermelha e São Francisco disputam o troféu de campeão da categoria 40 anos, então, né? Às 15h30, Canarinho e Sul América disputam o troféu de campeão da categoria livre. Então, tem final de semana, tem muita programação, perdão, nesse final de semana, tem feira, tem esporte, tem lazer, e você é convidado, então, de todas essas cidades da região. E agora fica mais um convite para fazer o bem e fazer ao próximo, em especial ao pequeno João, uma luta diária. A Ana Rodrigues, que é mãe de João Vitor Rodrigues Miller, um menino de 16 anos, fez um apelo nas suas redes sociais. Apelo que chegou ao nosso colega do News e que a gente repassa aqui no Vale News. O filho, o João Vitor, sofre de câncer. A família que é natural e residiu em São Leopoldo, atualmente mora em Viamão e fez um apelo à comunidade no sentido de obter doações para o tratamento do menino contra o câncer. Ele está em período de internação no Hospital da Criança Santo Antônio, em Porto Alegre, e enfrenta desde janeiro deste ano um câncer hepático no fígado, com metástase no abdômen. O jovem tem altas e pode ficar em casa com a família. Com isso, a mãe precisa de ajuda para o seu transporte e, além disso, o transporte do menino, e também com a alimentação especial. Abre aspas, ele está sendo medicado por sonda, por isso, peço ajuda novamente, porque preciso comprar coisas a ele, como o suplemento que vai pela sonda e também os equipos de transporte, onde se coloca o leite. Isso só até as coisas virem do Estado, algo que já demora 30 dias, escreveu Ana nas redes sociais. O PIX para doações é o número de celular da mãe do João e é o 519-9630-1695. 519-9630-1695. E toda a doação é muito bem-vinda. Afinal de contas, a união faz a força. E a gente conta com a sua união mais uma vez. Todas essas informações encontram-se disponíveis também na postagem do nosso colega Dudu News ou no valedocinos.org. Acesse lá, confira um pouquinho mais da história e faça a sua doação espontânea. Compartilhe também para que chegue a mais pessoas. E nós vamos agora a um breve intervalo para os nossos apoiadores. Não saia daí! Você vai estudar administração em 2022? Então, preste atenção na novidade que temos para te contar. Ela fará a diferença no seu futuro. Quer saber mais? Vem com a gente conhecer o novo curso de administração da Faculdade de NH. Pense nos profissionais de administração que são referência no mercado hoje. Qual é uma das competências mais importantes que destacam seus profissionais? Se você pensou em inovação, acertou! Inovação é o que move não só as empresas, mas as carreiras dos profissionais mais desejados no mercado. E aqui, na Faculdade de NH, inovar é vital. E o novo curso de administração está repleto de inovação. Com foco nos desafios da qualidade, a Faculdade de Administração da INH trouxe neurociências, tecnologia e inovação para enriquecer a gestão de negócios. Os acadêmicos recebem mentorias que focam na agilidade emocional, na mediação de conflitos, na liderança de equipes co-criativas e de alta performance. O curso também oportuniza a aproximação dos gestores de empresa com o mundo acadêmico, favorecendo as conexões e a aprendizagem. E tem mais! O acadêmico participa de um hub de inovação e pode iniciar uma startup ainda na graduação. E tem muito mais! Quer saber tudo sobre a proposta? Clique em Saiba Mais e venha conhecer! A Yeager Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Yeager no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Yeager Águas. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado do setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como dos nossos companheiros, dos nossos parceiros, dos nossos funcionários, que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. do nosso intervalo. Volta pra mim, Vitor! Porque a gente volta falando dela, da Rural Fest, primeira edição que já começou, hein? Começou hoje no município de Estância Velha, segue amanhã e domingo, a primeira edição desta mega festa que vem pra ficar. A entrada é gratuita e tem venda de produtos coloniais, iogurtes, queijos embutidos, vinhos, sucos, bolos e muito mais. Mas muito mais. Olha esse spoiler que a Prefeitura de Estância Velha divulgou hoje nas redes sociais. Como tá bonito o espaço que vai ser, então, a Rural Fest deste ano. Tem também atrações artísticas e culturais. No sábado tem show com banda Brilha Som, Canecos, Ritmo Legal, entre outras. No domingo tem show de humor com o querido Paulinho Misharia. Olha que bonito o espaço. Vai ter um espaço kids, tem banheiro, tem feirinha, vai ter animaizinhos, tudo isso no CTG Serigote, ali numa das ruas principais do município de Estância, se eu não me engano, Avenida Brasil, hein? Mas mais informações você pode consultar pelas redes sociais da Prefeitura de Estância Velha. Realmente, uma festa muito bonita, a Rural Fest. E agora eu tenho um convite especial dele, que vai ser a atração do domingo com o seu show de humor, Paulinho Misharia. Alô, meus queridos amigos e amigas, senhoras, senhores, criancinhas de Estância Velha. Aqui, Paulinho Misharia, quero convidar vocês pra dar muita risada junto comigo no meu novo show, Tá Todo Mundo Louco, que eu estarei apresentando aí em Estância Velha, no CTG Serigote, dia 31 de julho, às 18 horas. Então, tá todo mundo convidado. Pode esperar por mim, que eu já tô esperando por vocês. Uhuhu! Yahuhu! Yahaha! A gente segue falando da cidade, agora de uma entrega muito importante feita nesta semana. Foi entregue o primeiro lote de aproximadamente computadores adquiridos para renovar os equipamentos de diversos setores da administração. As 36 primeiras máquinas foram entregues, estão sendo distribuídas à Secretaria da Saúde, sendo que 34 distribuídos aos postos de saúde e duas para o CAPS. Somente nesses computadores o investimento é de cerca de R$ 183 mil. Onde tem esse relato dos servidores em que os postos de saúde não recebiam computadores novos há 10 anos. Por isso, então, o prefeito ressalta que foi prioridade atender a essa necessidade. O coordenador do Serviço de Informática da Prefeitura, a senhora Demir dos Santos, que liderou o processo de compra dos novos equipamentos, explica que a chegada dos novos computadores representa um excelente investimento por diversos fatores. Diz ele que podem citar a lentidão dos computadores antigos, a necessidade de manutenção periódica, entre outros aspectos. A chegada dessas máquinas novas dá condições aos servidores trabalharem de forma eficiente. Falamos agora do município de Campo Bom. Atenção, se você é campobonense ou passa pelas vias da cidade, tem alterações no trânsito, hein? Em Campo Bom, as questões de trânsito estão sempre em pauta para a construção de um tráfego fluido e seguro e prova disso é que a Avenida dos Estados vai receber alterações de fluxo nos próximos dias. As mudanças ocorrem no trecho entre a Avenida Brasil e a Rua dos Andradas. Na faixa que passa em frente a Arezzo, a via vai ter mão única sentido Andradas até Brasil. Na extensão recém construída do outro lado do Arroz Schmidt, o fluxo será nos dois sentidos. A intervenção para a instalação da nova sinalização viária tem início na próxima segunda, dia 1º de agosto e começa pelo trecho que vai ter mão dupla. Na rótula do C e na Avenida Brasil serão implantadas faixas elevadas no mesmo período. E a gente segue falando da cidade agora da programação do final de semana porque vai ter Kerping, Campo Bom. O domingo no Parcão está de volta e desta vez é pra lá de especial e vai ter Kerping neste domingo dia 31 no entorno do Galpão Mate Amargo e o início é às 9 horas da manhã. Durante o dia tem música, grupos alemães, chope, comida, exposição de carros antigos, artesanato e muito mais. E você pode levar também a criançada porque vai ter brinquedos infláveis e o leitorino leitorino, perdão, presente no Kerby. Te programa e não fica de fora. Então, Campo Bom vai ter Kerping neste final de semana. E a gente volta a falar aqui do município de Novo Hamburgo e voltamos a destacar mais um acidente no trânsito nessa cidade. Se eu não me engano, todos os dias dessa semana a gente teve uma ocorrência no trânsito em Novo Hamburgo e também em algumas cidades da nossa região aqui esporadicamente. Falamos então de Novo Hamburgo onde um homem foi atropelado por volta das 5 horas da tarde e ainda do dia de ontem no centro da cidade. O caso aconteceu na esquina das avenidas 1º de Março e Frederico Link. Segundo informações, ele que estava em uma bicicleta quando foi atingido por um Honda City de cor branca. Segundo populares que estavam no local, o homem se mexia e estava consciente. A SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi chamada. Segundo a SAMU, o homem apresentava muitas dores no braço e foi levado ao hospital municipal. aqui de Novo Hamburgo. É mais uma vez que registramos então ocorrência no trânsito da nossa cidade. Vamos nos cuidar em segurança no trânsito. Falamos agora de Voti e de um festival que já está sendo montado. O primeiro festival da Cachaça de Voti que está na contagem regressiva. Em 7 dias terá então início o novo grande desafio do calendário de Voti que são os preparativos do Núcleo em Charmel e não param, né? O desafio deste ano é o primeiro festival da Cachaça de Voti. Estão acontecendo montagem das estruturas cerca de 2.500 metros quadrados de espaços fixos e provisórios. Também instalação de lonas, decoração dos espaços, instalação de arcos decorativos na rua, obras do sistema de iluminação, tudo para receber o público nos dias 5, 6 e 7 de agosto da melhor forma. O Festival da Cachaça tem patrocínio da Cachaçaria Boknorni, Cachaçaria Bukman, Weber House e Sicrede Pioneira. A realização é da Prefeitura de Voti e apoio Chef Gourmet e Voti 100. Acompanhamos então a fala do prefeito e vice-prefeito sobre esta mega festa, esse mega festival que vai estar chegando na próxima semana em Voti. A gente tem ali a Feira do Melo do Asquinata, a gente tem a Feira das Flores que a gente já tem uma noção daquilo que a gente vai fazer, já tem alguns moldes e esse aqui foi muito desafiador principalmente para as cachaçarias e também para as meninas do Núcleo da Cultura no sentido de pensar esse evento de uma forma que ele fosse um evento que agregasse para o município, mas também que fosse um evento que fosse diferente, que ele fosse um chamarisco diferente daquilo que a gente vinha fazendo. Então, a primeira questão que eu preciso falar para ele, então, quando ele acontece, 5, 6 e 7, é um final de semana só, sexta, sábado e domingo, 5, 6 e 7 de agosto, sexta, sábado e domingo, e a diferença dele é que ele vai até às 22 horas, então, essa é uma das diferenças da Feira do Melo do Asquinata e também da diferença da Feira das Flores que ele já vai até às 22 horas, então, ele tem uma programação também à noite e as atrações, aquilo que vem, está muito interessante, assim, tudo que a gente está pensando, assim, para esse festival. claro que a ornamentação, a gastronomia, a degustação, enfim, tudo isso estará presente, não é, Marcelo? E, então, assim, começa a abertura, a abertura vai sendo às 14 horas da sexta-feira, ali do dia 5, então, dia 5 às 14 horas inicia o Festival da Cachaça, no primeiro dia a gente tem bandinha típica, oficina de doces e cachaças e flores, vai ter Diego Spengler no primeiro dia, sonoridade do evento, show com o Lucas e Felipe, então, às 20h30, e depois o ensinamento na sexta-feira. Uma das questões que a gente vai ter, vai ter a escola de Novo Hamburgo, a Chefes Gourmet, que fez três pratos harmônicos, harmonizados, que vão estar sendo comercializados lá no local para as pessoas adquirirem, então, e esse lucro desse evento, da venda desses pratos harmônicos, ele vai para três entidades no nosso município. Corrigindo, então, o nome de uma cachaçaria, né, que vai estar lá, que tem o patrocínio da Cachaçaria Bocchorni, Cachaçaria Bucman, Weber House, se quer disponer uma realização da Prefeitura Ivoti e apoio, Chefe Gourmet Ivoti 100. Essa programação que o prefeito divulgou é apenas o primeiro dia, hein? Sexta, sábado e domingo, de uma vasta programação no primeiro festival da Cachaça de Ivoti. E o Vale News desta sexta já vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Já desejo a todos um excelente final de semana curtindo a programação da nossa região. Fiquem agora na companhia do nosso sempre mestre Cláudio Alves e a bancada mais do que qualificada do Estação Hamburgo desta sexta. Eu volto a te encontrar segunda às 19h30. Se cuidem, fiquem com o Papai do Céu e até lá.